Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre o ensino superior de odontologia. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, doutora Maíra de Faria França Leite, professora e coordenadora do curso na faculdade em Anguera. A quem desde já quero dar aqui as boas-vindas, seja muito bem-vinda, doutora Maíra, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra, obrigado pela presença. Eu que agradeço Anderson pelo convite, a oportunidade de estarmos hoje aqui nesse bate-papo sobre o mundo da odontologia, né? E o mundo da formação, né? O mundo da formação, sim. Que legal, que legal. Bom, falando sobre a questão da formação, professora, de novos dentistas, você está lá como professora e também como coordenadora, qual avaliação que você faz desta formação frente a este mercado que hoje está aí? Bom, falando um pouquinho sobre o mercado odontológico, eu trouxe alguns dados aqui para a nossa conversa. Olhando o cenário mundial, né? O Brasil, ele tem 20% dos cirurgiões dentistas do mundo. Então, é um número muito considerável, né? Nós somos o país com o maior número de cirurgiões dentistas, tá? Anualmente, são formados aí em torno de 13 mil cirurgiões dentistas, são lançados no mercado anualmente no Brasil, tá? E a maior, né? A maior quantidade de profissionais está aqui no estado de São Paulo, tá? Então, dados do CFO nos mostram que nós temos um cirurgião dentista para cada 600, em torno aí de 650 brasileiros, tá? Então, essa é a proporção que nós temos quando nós falamos de Brasil. Seguramente, o estado de São Paulo, esse número é ainda muito menor, né? No estado de São Paulo, sim, que dá uma assistência maior. Falando em Brasil, sim, mas o estado de São Paulo, sim. Que é que concentra o maior número de profissionais, né? E com relação à formação, né? Do profissional de odontologia, né? O bacharelado em odontologia, o curso agora, ele está aí dividido em 5 anos. Quando eu fiz a minha graduação, eram 4 anos, né? Depois teve essa alteração na grade curricular. Sim, 5 anos. Aqui na faculdade em Anguera, nós temos um currículo muito atrativo. Por quê? Logo no segundo semestre, o aluno já entra em contato com as disciplinas específicas do curso de odontologia, né? Então, os nossos alunos agora que estão indo para o segundo semestre, eles terão, por exemplo, a disciplina de odontologia, né? Odonto-morto-funcional da cabeça e pescoço. Odonto-morto-funcional. E eles vão também aprender a parte de anatomia dental, estrutura dental. Então, isso já traz atrativos, né? Para esse aluno de odontologia. Para que ele se mantenha... Ah, meu Deus! Para que ele se mantenha empenhado, né? Sempre buscando as curiosidades, a gente já traz isso logo no primeiro ano de ensino. Quando nós falamos de formação, de odontologia ou dos próximos, enfim, de dentistas, né? Quando a gente fala da formação inicial, ela é pautada em quais aspectos, assim? O que que se apresenta para o aluno? O que que é colocado para ele quando a gente está falando da formação inicial? Inicial. Nos primeiros anos de graduação, o aluno, ele tem contato com as disciplinas básicas, né? Então, por exemplo, nós, né? A nossa grade na faculdade Anhanguera, nós temos o sistema de ensino KLS. Nos primeiros anos, no primeiro ano, o aluno, ele tem as disciplinas de ciências morfofuncionais. Que antigamente, essas disciplinas, elas vinham distribuídas em bloquinhos. Então, por exemplo, durante a minha formação, né? Eu sou graduada em odontologia pela FOP Unicamp, aqui em Piracicaba, e o meu mestrado também eu fiz na FOP Unicamp. Durante a minha época de graduação, eu tinha a disciplina de histologia, a disciplina de anatomia, a disciplina de fisiologia, a disciplina de bioquímica. Agora, com essa nova reestruturação curricular, o aluno, ele tem, no primeiro ano, ele tem as disciplinas de ciências morfofuncionais. E dentro dessas disciplinas, nós temos a divisão por sistemas. Então, os alunos do primeiro semestre, eles tiveram as ciências morfofuncionais do sistema digestório, renal e endócrino. E aí, dentro do sistema, a gente especifica a parte histológica, a parte fisiológica desse sistema, né? Então, houve essa reestruturação do modo de ensinar. Eu acho isso interessante, inclusive, seguindo, né? Acho que essa linha do tempo, do período formativo, queria muito que a professora colocasse aqui aquela questão do tempo, sabe o tempo do estágio, onde as práticas, o exercício do conteúdo teórico, quando ele é colocado no contexto prático, como que isso funciona dentro do projeto de vocês? Ah, tá. Até nós tivemos uma nova diretriz, né? Curricular Nacional, que foi alterada o ano passado, então ela é bem recente, de 2021, onde o aluno, né? O aluno de odontologia, ele deve ser inserido dentro do sistema único de saúde. Então, com relação aos estágios, né? Nós temos os estágios pré-clínicos dentro da faculdade. Então, eles iniciam nas disciplinas pré-clínicas, né? Isso dentro da faculdade. Isso dentro da faculdade. Então, eles têm todo esse ensino teórico, fazendo os procedimentos em manequins. Por exemplo, a parte de endodontia, eles vão pegar dentes, né? E vão fazer ali a parte de limagem dos dentes. Então, tudo isso nos laboratórios pré-clínicos, né? Em conjunto com isso, tem os estágios extra-muros, onde eles vão, no ambiente das unidades básicas de saúde, eles vão acompanhar os cirurgiões dentistas, né? E a equipe multidisciplinar do sistema único de saúde. Por quê? Porque nessa nova diretriz, o aluno, ele tem que vir com uma formação resolutiva, resolutiva dentro do sistema único de saúde. Então, ele tem que conhecer bem aquela dinâmica de trabalho e vir com essa proposta de resolver os problemas, né? Com relação à atenção à saúde bucal dentro daquela equipe, tá? Então, ele vem... ele tem essa parte prática das pré-clínicas e também tem a parte clínica, onde ele vai, né? Sobre a supervisão de um professor, fazer os procedimentos nos pacientes que vão procurar a faculdade. Tá. Então, na verdade, vê se eu entendi muito bem o que você disse. Ele tem um período nas UBSs, onde ele terá contato com o público, acompanhando... Sim, acompanhando o cirurgião dentista. Ele não fará os procedimentos, ele vai acompanhar. Mas tem também um outro momento, onde ele fará esses procedimentos na própria faculdade? Na própria faculdade. E tem um laboratório que estará à disposição da comunidade, é isso? É, tem os laboratórios... é o laboratório pré-clínica, onde o aluno inicia a prática... a prática, né? Dos procedimentos clínicos. Então, nós temos... até a gente brinca, nós temos os bobs, que são os bonecos odontológicos, né? Onde nós inserimos os modelos e ali o aluno, ele vai aprender a fazer aberturas coronárias, ele vai aprender a fazer raspagens, né? Naqueles bonecos. Feito esse treinamento, feita essa prática inicial, depois, sobre a supervisão de um professor, ele vai atender a população. Dentro daqueles procedimentos que ele executou nas disciplinas pré-clínicas. Ah, ok. Agora, a formação da odontologia, eu queria até que a professora exemplificasse aqui. Quando o aluno se forma, ele está apto a desenvolver as atividades que são, assim, mais curriqueiras, no sentido de questões relacionadas à CARI, questões relacionadas... As questões mais simples da odontologia, porque, assim, eu queria entender como é que isso funciona depois, né? Porque, assim, por exemplo, tem a urquidontia que a gente sabe que é uma especialização da área da odontologia. Isso não se faz no curso de odontologia, isso é uma pós-graduação, uma especialização. Sim. Então, o aluno, ele sai com a formação de generalista, né? Ele é um clínico geral. Ah, ok. Era essa palavra que eu queria lembrar. Isso. Assim que ele se gradua, ele sai como clínico geral, né? Tem alunos, eu tenho um aluno, né, por exemplo, que ele, já desde o primeiro ano, ele já escolheu a área de formação. Então, ele quer seguir a parte de cirurgia bucomaxilofacial. Então, desde o primeiro ano, ele mesmo já procurou cursos pra começar a se capacitar pra prestar as provas que são muito disputadas para a residência em cirurgia bucomaxilofacial. Então, o aluno, ele sai com uma formação generalista, né? Sai como clínico geral. E depois, ele escolhe, né, a sua área de atuação. Então, ou fazendo um curso de atualização, pra depois fazer um curso de especialização. E se esse aluno tem a vontade de seguir, né, e progredir com pesquisas, ele pode fazer um mestrado. E, posteriormente, um doutorado e seguir a carreira de docente também. E dá pra fazer tudo isso junto, né, ter o seu consultório, né, trabalhar como clínico, especialista no seu consultório e também atuar na docência e na pesquisa também. Professora, como que hoje é composto o quadro de professores do curso de odontologia? Nós estamos agora no segundo semestre, né, do curso. E eu dou a minha formação, né, o meu mestrado, ele é na área básica. Eu fiz o meu mestrado em biologia bucodental na FOP Unicamp. Mais precisamente, eu trabalhei com a parte de genética, né, voltada pra doenças da cavidade oral. E hoje, nós estamos com... Eu sou a professora de ciências morfofuncionais. E, em conjunto, a professora Juliana também. Ela estará dando disciplinas, que ela já é professora da unidade Itacoaral. De odontologia da unidade Itacoaral. Ela vem agora dar aula pros alunos aqui na unidade de Santa Bárbara. Em disciplinas específicas da odontologia. Então, odontologia morfofuncional da cabeça e pescoço. Odontologia morfofuncional do ecossistema bucal. E odontologia morfofuncional relacionada à parte de anatomia dental e escultura dental. Então, nós, assim como especialistas, nós estamos dando essas disciplinas nesse primeiro ano. E também outros professores da faculdade Anhanguera, né, que já fazem parte do corpo docente. Nós temos... Nós temos disciplinas que nós podemos dar junto com outros cursos da área de saúde. Por exemplo, as ciências morfofuncionais. Então, estudantes de enfermagem, odontologia, biomedicina, eles têm o mesmo conhecimento quando nós falamos dessas disciplinas básicas. Professora, quando nós falamos de vagas que são oferecidas no curso de odontologia, na faculdade, como é que vocês estão se organizando ou se organizaram nesse primeiro semestre, quando abriram o curso? Ah, sim. Nós pleiteamos 60 vagas anuais, então 30 vagas a cada semestre. Então, nós tivemos... Nós conseguimos fechar esse número de vagas já no primeiro semestre. E agora o vestibular de inverno está aberto para a gente conseguir, né, formar uma nova turma aí com mais 30 vagas disponíveis. Tá, então a abertura dos cursos são semestrais, né? São semestrais. Ah, que legal. Bom, então, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com a professora, a doutora Mayra de Faria França Leite sobre o ensino superior em odontologia. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19 995307395 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. Voltamos a apresentar. Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Hoje a gente conversa sobre o ensino superior de odontologia. Quem está aqui conversando conosco, a doutora Maíra de Faria França Leite. Doutora, gostaria que nesse começo do segundo bloco a senhora falasse um pouquinho do seu próprio histórico enquanto professora e coordenadora do curso. Qual foi a sua trajetória para chegar até aqui? Eu me graduei em odontologia pela FOP Unicamp e no final da minha graduação abri um programa de treino para Bradesco Saúde. Então, nesse programa, estudantes da área de saúde poderiam participar. Então, eu, dentista, ou médicos, enfermeiros. Então, eu fui, participei, passei. E esse foi o meu primeiro emprego pós-formada. Então, eu fui, treinei na Bradesco Saúde no ano de 2010. Depois eu retornei para a Americana e trabalhei como clínica geral, um consultório odontológico. Eu prestava serviço para uma clínica muito conhecida em Americana. E depois de um período, em 2000, é, depois de dois anos, mais ou menos, em 2013, eu retornei para o mercado corporativo. E eu fui trabalhar na Odonto Prev. Então, eu era consultora de campo e eu trabalhava credenciando, fidelizando os dentistas, né, para eles trabalharem, prestando serviço para o convênio, né, para a Odonto Prev, no caso. Depois disso, eu retornei para o mundo acadêmico. Então, eu fui fazer o meu mestrado na área básica, né, na Biologia Bucodental, ali na FOP Unicamp. E logo em seguida, né, finalizando o mestrado, eu fui para o doutorado em Bioinformática. Então, a minha área de atuação sempre foi na parte genética, né. E, por fim, eu acabei não finalizando o doutorado, né. Eu iniciei o doutorado, até eu precisei iniciar uma segunda graduação para eu entender a parte computacional, né. Então, eu tive, eu iniciei análise e desenvolvimento de sistemas para eu ter todo esse conhecimento computacional, porque na bioinformática a gente analisa grandes, né, o genoma, né, em si, através de programação. A linguagem mais utilizada no momento seria o PURM ou Python, né, pelos bioinformatos. E aí, veio o convite em 2018 para fazer parte do corpo docente, né, do curso de odontologia aqui de Santa Bárbara. Então, eu aceitei o convite, a professora Juliana, que idealizou e que esteve à frente de todo o projeto. E nós ficamos um tempo em stand-by, né, devido à pandemia, em 2020, né. Então, tudo parou, o processo parou, né, perante o MEC. E, em 2021, nós retornamos com força total, com as reuniões e tivemos a aprovação do MEC no final de 2021, né. Então, o nosso curso, ele foi aprovado com nota 4, né, a nota máxima seria a nota 5. Então, nós tivemos aí uma aprovação bem, bem bacana, para você ver como a estrutura, o curso, ele foi muito bem estruturado, né. Ah, que legal. Agora, uma pergunta do ponto de vista contextual, como você avalia que toda essa sua trajetória hoje pode contribuir aí para os seus alunos? É, para os meus alunos. Eu consegui vivenciar diferentes campos de atuação da odontologia, né. Então, no mercado corporativo, né, administrativo, na clínica odontológica, depois no ambiente da pesquisa, né, na Unicamp e agora como docente, né. Então, como eu oriento os meus alunos? Tem alunos que já tem, como eu disse, tem alunos que já tem a trajetória, né, traçada. Ah, professora, eu quero fazer tal especialização, eu quero ser endodontista, né, então eu sempre digo, olha, o que vocês aprendem aqui, né, o que o professor passa em sala de aula, vocês têm que sempre procurar a mais, né, que é essa formação ativa, né, essa responsabilidade que o aluno tem com a sua própria formação, né. E isso é muito incentivado na faculdade Anhanguera, é o que nós falamos de sala de aula invertida, né, O aluno também, o aluno, na verdade, ele é protagonista do seu sistema de aprendizagem, né. Porque o caminho que ele vai fazer é ele, ele está passando, ele projetou. Vocês apenas vão dar ferramentas para que ele possa conduzir nesse caminho. Exatamente, e eu, por exemplo, no meu primeiro ano de graduação, eu já, eu fui a primeira bolsista de iniciação científica da minha sala, Então, eu fui contemplada com a bolsa da FAPESP na área, né, na histologia, que foi onde eu vinha fazer o mestrado depois, né. Então, eu já tinha definido logo no primeiro ano também, a minha área de interesse, né, que é nas ciências básicas. E eu sempre oriento os meus alunos com relação a isso, né, da dedicação, da persistência, da responsabilidade, né, E que eles precisam traçar, né, uma trajetória e buscar o conhecimento extra, né. E hoje está muito fácil, com o advento da internet, né, nós temos tudo na palma da nossa mão, né, do nosso celular. Literalmente, literalmente. Então, não tem como o aluno falar, ah, não, não tem desculpa, né, o conhecimento, ele está aqui na palma da nossa mão. Professor, eu queria aproveitar e tocar num assunto relacionado, até você, de alguma forma, orbitou sobre ele, né, A questão da execução, né, desse atendimento ao público. Eu queria um pouquinho falar sobre o programa Brasil Sorridente, né, que é a Política Nacional da Saúde Bucal. Eu queria uma avaliação de uma professora que está formando dentistas e que seguramente, acho que alguns trabalharão, né, Nesse programa nacional. Como é que a professora avalia esse programa? O programa Brasil Sorridente, né, o Programa Nacional de Saúde Bucal, ele foi instituído em 2004, né, Então, a gente pode ver até como ele é recente, né, então, com relação ao aperfeiçoamento desse programa. E hoje nós contamos com o cirurgião dentista fazendo parte da equipe multidisciplinar da Atenção Primária Saúde, né, Então, ali, atuando na estratégia de saúde da família. E também nós temos os Centros de Especialidades Odontológicas, que também fazem parte do Brasil Sorridente, Onde o paciente, ele tem um atendimento especializado, né. E aqui em Santa Bárbara nós temos um Centro de Especialidades Odontológicas, Em Prascaba nós temos dois Centros de Especialidades Odontológicas, Em Americana nós temos um Centro de Especialidade Odontológica também, Em Nova Odessa, se eu não me engano, não, eu acho que ele foi fechado. Né, então, o aluno, dentro dessa nova diretriz, ele, ele está inserido, né, dentro do SUS, Então, com os estágios, então, o aluno, ele vai conhecer toda essa dinâmica da Atenção Primária Saúde, né, Como que o cirurgião dentista trabalha dentro dessa equipe multidisciplinar, né. E o Programa Brasil Sorridente, além disso, ele conta também com laboratórios parceiros, Então, para a confecção de próteses. E dentro das especialidades, né, os pacientes, eles têm acesso a tratamentos endodônticos, né, Que são popularmente conhecidos como o tratamento de canal, né, Então, os tratamentos endodônticos, os tratamentos periodontais, né, Dos tecidos de suporte, do dente, também tem acesso a implantes e, né, Implantes e tratamentos endodônticos, né, são coisas novas. Mas hoje, a Atenção Primária, né, o Brasil Sorridente, ele já contempla também essas especialidades. Professora, na área da odontologia, quais áreas não são contempladas na área pública? Por exemplo, a ortodontia, ela é atendida pela rede pública ou não? Ela está, ela é atendida pela rede pública, mas ainda, ainda, não como na rede particular, por exemplo, né. Sim. Mas já, os, a especialidade já é oferecida dentro do Brasil Sorridente. Já é oferecida. A implanta odontia também, né, os implantes dentários também. E cirurgias, cirurgias menores, né, também dentro dos CELS e cirurgias de maiores complexidades, Aí, em ambiente hospitalar, por uma equipe, né, composta ali por um cirurgião bucomaxilofacial. Interessante, interessante. Eu queria aproveitar essa nossa conversa, não sei quanto tempo a gente tem ainda, Mas, é, conversar um pouquinho com a professora sobre a questão da odontologia e a saúde emocional. Que, num primeiro momento, parece que elas não se relacionam, mas elas se relacionam, é, eu acho que, até por um contexto óbvio, né. Nesse sentido, eu gostaria muito que a professora colocasse aqui, essa perspectiva, né, como é que você vê essa relação? É, tem, a gente sempre fala que a saúde começa pela boca, né, então, a saúde no todo, né. Sim. E, vamos pensar um pouquinho com relação ao contexto da pandemia, algo inédito, né, nas nossas vidas. Porque a gente não quer que volte jamais, né. Não, pois é, mas ainda estamos nela, né, ainda estamos na pandemia. Bom, quando nós tivemos aí o início da pandemia aqui no Brasil, em março de 2020, né, todo mundo ficou nas suas casas, né, nos trabalhos, o que pôde ser feito de maneira remota, né, foi feito de maneira remota. E todo mundo ficou ali, é, no seu mundo, né. Então, o nosso cartão de visitas, o nosso sorriso, o nosso rosto, as nossas expressões, ficaram ali em segundo plano, né. Então, quando as pessoas também, né, precisavam sair sempre com máscara, agora que nós tivemos essa flexibilização das máscaras, né, devido aí a vacinação em massa, né, todos os cuidados já bem estabelecidos com relação ao controle da, da disseminação do vírus, né, da Covid-19. Então, como que isso impactou na saúde emocional das pessoas, né. Então, as pessoas ficaram ali cobertinhas, né, por um bom tempo. E a pandemia também mexeu com o emocional no sentido, nós tivemos um aumento no consumo de açúcar, de carboidrato, né. E a doença cárica, uma doença multilatorial, está relacionada, né, com a ingestão de açúcar, né. E depois que caíram as máscaras, que as pessoas foram se atentar, né. Ah, isso me incomoda no meu sorriso, agora, né, estou sentindo um certo incômodo. Veio a harmonização orofacial nesse, nesse, nesse meio tempo, que foi uma, uma, é uma especialidade que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 2019, né. Então, quando as máscaras começaram a cair, a harmonização orofacial também veio, né, auxiliar essa parte de autoestima, né. Ali com os bioestimuladores de colágeno, o Botox, assegurando uma harmonização da face, né. E depois que as máscaras caíram, as pessoas resolveram procurar novamente os cirurgiões dentistas, pra, pra adequar, né, a saúde bucal. Seja pra um tratamento ortodôntico, seja pra um tratamento estético, né, quando nós falamos com relação às facetas, na área de dentística, na parte de gengivoplastia também, as cirurgias plásticas periodontais. Então, as pessoas voltaram a se olhar, né, nesse sentido, voltaram a se olhar e procurar novamente cirurgião dentista. Eu penso até que isso aconteceu por uma questão de reorganização, inclusive, sobre o conceito da própria vida, né. Sim. Porque nós tivemos muitos mortos com a pandemia e eu acho que, e gente muito próxima, inclusive, eu acho que isso fez com que as pessoas reorganizassem o seu modo de viver e viver a vida, né. Sim, com certeza, né, teve um impacto muito grande, é, isso, né, de como olhar pra vida, né, e as pessoas olharem pra si, gostarem de si e se cuidarem também, né. E o nosso cartão de visitas, né, o nosso rosto, né, o profissional de odontologia, hoje falando de harmonização orofacial, é o profissional mais indicado para exercer a especialidade, né, visto que nós somos os especialistas em cabeça e pescoço, né. Então, a minha orientação é, você, telespectador que queira fazer um procedimento de harmonização orofacial, procure um cirurgião dentista especialista na área, tá, que é o profissional mais indicado para fazer os procedimentos. Maravilha. Bom, professora, eu queria aqui, é, te agradecer pela disponibilidade, pela partilha, gostaria muito agora que a senhora fizesse aí as considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo. Eu agradeço, Anderson, ao convite, né, a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a formação, né, dos alunos aí em bacharelado, em odontologia, e também, é, eu convido, né, a população a conhecer a faculdade Anhanguera, lembrando que atualmente é a única faculdade aqui da cidade de Santa Bárbara, né, então eu falo, vamos prestigiar, vamos lá conhecer, essa semana está sendo uma semana de cursos de inverno, o vestibular também, do meio do ano, o vestibular de inverno está aberto, então, assim, é, prestigiem a faculdade aqui da cidade, nós temos o curso de odontologia que foi, né, que iniciou agora, no início de 2022, então, a nossa turma está indo para o segundo semestre, e também estamos com matrículas abertas para novos ingressantes, né, não só em odontologia, mas também em outros cursos oferecidos na faculdade, então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né, e também falar um pouquinho da nossa faculdade, né. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez a presença, saúde, paz, Deus abençoe sempre, dando saúde e prosperidade. Amém, para todos nós. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço para você e até mais. Amém. 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 Amém.